Boa tarde, primeiro nós gostaríamos de falar que essa conversa faz parte do ciclo de encontro Triálogos, que conversas a três em torno da gestão cultural, que está inserido no âmbito da semana aberta da ESA de Caldas da Rainha, e a ideia é criar um ambiente para uma conversa informal, saudável, honesta e proveitosa para todos, e nós convidamos o Ricardo Jacinto, que entre outras tarefas é um cofundador da OSS, que é uma associação cultural, um coletivo que inclui artistas e investigadores em diferentes áreas, entre música, arte sonora, artes plásticas, fotografia, dança, performance, arquitetura, e que promove uma série de residências artísticas neste campo de ação. Fez-nos especial sentido convidar o professor Ricardo Jacinto para esta conversa, visto que a OSS é para nós uma referência dentro do campo da gestão cultural, e cruza com vários focos de interesse que temos vindo a explorar, tanto a nível académico como pessoal, nomeadamente questões relacionadas com a exploração territorial, a criação de residências, a envolvência com comunidades locais. E para começar a conversa, gostávamos de saber como é que foi o processo de criação da OSS, e para além disso, como é que ocorreu a passagem de sedes de Oeiras para São Gregório. Olá, obrigado pelo convite. Bom, então a primeira pergunta é como é que... Como é que foi o processo de criação da OSS, exato. Pronto, não, a OSS foi criada em 2012, no fundo, no seguimento de um projeto que estava a ter lugar na altura, que era um projeto que eu estava a desenvolver em coautoria, ou a partilhar a direção artística com a coreografia Beatriz Cantinho, e era um projeto chamado I-Height, e que, no fundo, estávamos à procura de um espaço para desenvolver um projeto, tinha essa necessidade de espaciais particulares, e conseguimos encontrar uma hipótese de utilizar um espaço na antiga Fundação da Oeiras, um espaço industrial, que nos iria permitir, além de construir o cenário, também fazer ensaios e, potencialmente, fazer uma apresentação, ou várias apresentações do projeto. Anteriormente, eu tinha estado a dirigir um projeto que se chamava PARC, que era um projeto também coletivo, de criação coletiva, tal como o I-Height, que também tinha essas dinâmicas, e pronto, e na sequência desse projeto, começámos a pensar que seria interessante, ou seja, gostávamos de ter um espaço para, no fundo, desenvolvermos estes projetos colaborativos, havia várias pessoas interessadas, neste caso, pessoas também, efetivamente, de diferentes áreas, já na altura havia esta presença no grupo de trabalho de artistas, investigadores, portanto, havia esta dinâmica de relação, muitos de nós éramos também já professores na altura, portanto, havia assim um contexto que, para além de ter a colaboração e a criação coletiva como base, já delineavam uma espécie de grandes eixos orientadores, uma potencial estrutura, que poderia, de algum modo, e que era um interesse naquela altura, no fundo estruturar e profissionalizar o nosso trabalho enquanto artistas, pronto, e nesse momento em particular começou-se a desenhar em torno desse projeto, que era o que estava ativo nessa altura, uma série de outras ações, portanto, de programação e até de formação, e para as quais identificávamos que era necessário termos um espaço, ou gostávamos de ter um espaço, pronto, e eu ouço surge um pouco para a associação, surge um pouco, ou formaliza-se também na necessidade de encontrarmos aqui uma figura jurídica que nos, coletiva, que nos permitisse negociar e entrar em contacto e entrar, portanto, com outras instituições, com câmaras municipais, com outras instituições culturais, portanto, e pronto, e formalizámos a associação nesse contexto, para esse fim específico não deu em nada, mas deu para outros mais tarde. E completando essa pergunta, essa transferência de Oeiras até São Gregório, como é que aconteceu? Sim, pronto, eu, nessa altura, portanto, tivemos na Fundição da Oeiras durante uns anos, na realidade, depois o espaço, houve outros projetos que, não só da associação, mas eu fiquei um pouco a gerir esse espaço de ateliê, íamos tendo, alguns destes projetos iam ocupando, portanto, da associação iam ocupando pontualmente o espaço, eu tinha um trabalho mais continuado ali, com outros projetos, entretanto, a associação, durante uns anos, durante, para aí, seis anos, primeiros seis anos, foi um pouco errática em termos de, não tínhamos propriamente, foi sempre difícil termos um espaço especificamente da associação, saímos da Fundição da Oeiras para a Trenal da Arquitetura, portanto, tivemos um, durante um tempo, um escritório partilhado com a Stress FM, que era um projeto que estava muito perto de nós, e tivemos, mais ou menos, dois anos, sim, em que programámos, portanto, tínhamos ali a nossa sede, o nosso espaço de desenvolvimento de projeto, era um espaço pequenino, era propriamente, não tinha propriamente as condições para podermos fazer muitas das coisas que queríamos, mas era um início também, assim, num espaço, e, neste caso, numa zona que também nos interessava, e num contexto onde nos interessava estar. E, pronto, e desenvolvemos ali uma série de atividades, incluindo programação, e, pronto, e depois, em determinada altura, eu tenho família aqui no Oeste, tenho família ali na aldeia de São Gregório, e tinha já há, não sei, uns seis anos para cá, comecei a recuperar aquilo que é uma parte do, agora, do espaço da Osso, para o meu ateliê pessoal, basicamente, pronto, e iniciei, iniciei esse processo de recuperação, portanto, uma ruína, calmamente, e depois, em determinada altura, quer dizer, o processo, o projeto da Osso, houve um novo ímpeto para dar mais corpo a esta estrutura, havia um conjunto de pessoas que estavam interessadas nisso, mais interessadas nisso, portanto, houve um pequeno grupo de trabalho que se dedicou, pronto, que se dedicou a pensar como é que nós poderíamos, na realidade, mudar o nosso território de ação, não é? Para um território que a nós, em conjunto, nos interessava bastante, pelas suas características, não é? Um território ultraperiférico, neste sentido de ser um espaço, ser uma zona rural, não é? estávamos, tínhamos as condições dentro desta perspectiva, para além de conseguirmos apoiar a produção dos nossos projetos de criação e de formação, de investigação e tudo isso, também dar um corpo mais sólido àquilo que para nós sempre foi fundamental, que foi, no fundo, a constituição de redes e de processos colaborativos em rede com outras estruturas, pronto. E, portanto, abriu-se ali uma possibilidade de estruturarmos todo este trabalho, em todos estes domínios, um pouco em torno desta possibilidade de termos um projeto de residências artísticas, pronto. E foi assim que nasceu este projeto que está a dar, na realidade, os seus primeiros passos, portanto, há quatro anos a solidificar-se, isto é uma coisa muito lenta, naturalmente. Então, nós percebemos que existe um cuidado e uma preocupação de vocês, na OSSO, em se envolver com a comunidade local, e nós gostaríamos de saber se esses objetivos desses projetos, eles são bem-sucedidos e como é que vocês conseguem mensurar e se existe uma participação ativa da comunidade local. Sim. Eu, quer dizer, eu acho que nós temos feito várias, ou seja, temos feito esse contacto com a comunidade, ou ativar essa relação de maneiras diferentes, de maneiras diversas ao longo do tempo. Quando estávamos a iniciar aquilo que foi, aquilo que era o, vá lá, uma forma mais estruturada, nós desde o início, desde há quatro anos atrás, começámos logo com uma série de residências e convidávamos artistas para desenvolverem projetos que de algum modo inquirissem aquele território ou aquela comunidade, portanto, era bastante aberto, fizemos propostas a artistas bastante diferenciados e, na realidade, a forma de contacto era muito desenvolvida em parceria com cada um desses artistas e, portanto, estávamos também a escutar, quer dizer, aqueles primeiros anos sabíamos que iam ser períodos de escuta, não é? De início de uma relação, portanto, a coisa também foi um pouco tentar tatear, experimentámos vários modelos. Em determinada altura, no final de 2019, no último trimestre, começámos, portanto, iniciámos um programa que chamámos genericamente de dias abertos, em que associávamos este dia aberto, ou seja, associávamos momentos de abertura do espaço de residências, de abertura à comunidade, em torno dos projetos que estavam em residência na altura, ou então convidávamos outros que já tinham estado e que poderiam trazer alguma coisa, pronto, e fazíamos, assim, um momento com uma refeição comunitária, fazíamos, assim, uma série, portanto, abríamos o espaço e, no fundo, foram os primeiros gestos, assim, mais declarados de abrir as portas às pessoas e à aldeia, à comunidade da aldeia, daqui das caldas, e outras pessoas que também se juntaram e tiveram, funcionaram muito, muito bem, portanto, foram momentos, assim, de grande intensidade e de primeiros contactos e, portanto, havia, assim, uma expectativa muito grande. Todos sabemos que passados dois meses, seja a coisa que o valha, portanto, iniciou-se esta pandemia, não é? Começou este... o apocalipse se apareceu e, pronto, e tivemos de fechar naquilo que era o momento mais... mais... pronto, em que a coisa estava mesmo a iniciar-se, assim, mais... é que essa abertura estava a ser mais declarada. E, pronto, e, como toda a gente, não é? Tivemos que reinventar aquilo que era o nosso plano de atividades, as nossas propostas e fizemos uma coisa que foi... iniciámos um projeto de rádio, pronto, fizemos uma plataforma de rádio, ou seja, passámos tudo o que eram residências, programação de... se fosse aquilo que... seja... projetos de formação mais para... para crianças ou para um público mais geral, fossem coisas mais específicas para a comunidade artística, portanto, todo o nosso... todo o nosso... tudo aquilo que era o nosso plano de atividades passou a estar mediado por esta plataforma de rádio, pronto. Instalámos uma antena na aldeia, emitimos em FM na aldeia, fizemos streaming também, desenvolvemos a nossa plataforma de streaming, pronto, fizemos como toda a gente também um trabalho muito de infraestrutura, ao nível da infraestrutura, pronto. E, portanto, esse projeto de rádio acabou por acolher... acolher todas essas propostas. E esse foi o nosso ponto... foi o nosso ponto de contacto, ou seja, tentámos que esse fosse o nosso... o nosso ponto de contacto. Foi menos mensurável em termos de... foi mais difícil mensurar o... ou seja, medir... medir o impacto, não é? Assim, direto, mas... mas tivemos boa aceitação, tanto da parte dos artistas que estavam a colaborar connosco, como por parte até dos... de... além daquilo que eram os nossos interlocutores na aldeia, fosse com as crianças, com os mais idosos... portanto, naquela altura, todos nós estávamos a tatear um bocadinho sobre como é que poderíamos ultrapassar essa... essa circunstância. Mas, pronto, os... os projetos continuaram, continuamos com a nossa... com a nossa programação de residências, que, entretanto, ao longo deste... destes quatro anos, estabilizou num... e... e pronto, e isso continua, este ano vamos ter, agora no final do ano, se tudo correr bem, vamos ter uma espécie de uma... suma, uma apresentação conjunta de... dos resultados desses... dessas... dos resultados dessas residências, não resultados fechados, porque muitas das... das propostas não se... acabaram... algumas foram construídas no espaço público, tiveram atividade, outras ficaram em projeto, outras não estão a decorrer... pronto, portanto, vamos dar um bocadinho conta, um pouco fechar isto, porque, na realidade, se calhar a nossa estrutura vai mudar um pouco nos próximos anos... e, portanto, daremos um pouco conta daquilo que esteve em cima da mesa, as nossas preocupações, o que é que foi feito, e que artistas é que participaram... A partir disso, como é que percepcionas a hipótese da OUS estar a contribuir para a criação de um novo público local, mais ativo e mais participativo em projetos culturais? Sim... Eu acho que o público... quer dizer, nós podemos... nós estamos numa... numa pequenina aldeia, não é? Aqui a... sei lá, 8 quilómetros daqui das... do centro das Caldas. É importante... eu acho que é importante referir, ainda ontem estava também numa reunião com outros projetos e com outras estruturas que também estão a atuar em... ou seja, que têm maioritariamente o seu trabalho focado em zonas rurais... e eu acho que é muito importante nós percebermos que, por mais próximo que estejamos de uma cidade, não é? Há um fosso muito grande entre... entre as Caldas da Rainha e a cidade e esta pequena... esta e outras pequenas aldeias dispersas no território aqui desta região. E há realmente uma... uma diferença muito grande em termos das expectativas, das práticas culturais entendidas de um modo muito amplo, obviamente, do ponto de vista econômico também, ou seja, mesmo as atividades principais nas aldeias aqui são muito diferentes, obviamente, destas atividades da cidade. E essa relação é uma relação que a nós nos interessa muito... sobre a qual nos interessa muito trabalhar, não é? Perceber isto. E, portanto, o impacto sobre a comunidade aqui deve ser sempre medido, tanto com a comunidade mais local da aldeia, como com a comunidade académica aqui das Caldas, como com a comunidade geral da... ou seja, mais genérica da cidade. Portanto, isso... e são coisas que nós... que nós estamos, obviamente, em processo sempre e a avaliar e a alterar as nossas... as nossas estratégias. É importante perceber, eu acho que é importante para nós também, e para nós enquanto projeto e mesmo para o público que dá conta e que, no fundo, entra em contato, quer dizer que nós... nós somos... o Osso é fundado nesta ideia de ter uma equipa em que a própria equipa de estrutura e equipa artística tentam ser uma e uma só. Ou seja, nós somos um conjunto, na realidade, de artistas vindo de diferentes áreas e tentamos que esta relação com a própria programação, com a gestão do espaço, com tudo isto, com a construção, portanto, mesmo a construção efetiva dos espaços da Osso e tudo isto seja uma... seja... seja transversal a estas pessoas. Portanto, não... não conseguimos dizer que é um projeto de... eu percebo... não é um processo... não é um projeto iminentemente de programação cultural. Portanto, é um projeto... nós até o pensamos mais como um projeto de criação e todo este contacto... tudo aquilo que está em torno destes processos de criação... na realidade, pode-se descrever como estando em torno, mas... julgamos que faz... faz parte deste grande... deste projeto de criação que está a ser... desta criação deste lugar, em última instância, ali naquele sítio, e da porosidade que ele pode ter mais ou menos com a comunidade, não é? Uma outra pergunta que queríamos fazer é... como é que tu enxergas a Osso num cenário ideal? Em um mundo tópico, onde... qual seria o papel da Osso? Bom, eu acho... essa pergunta pode ser respondida de várias formas, mas... Ou seja, eu acho que há um lado, obviamente, que... que estes projetos comunitários, em certa... em certa medida, e projetos coletivos... nomeadamente projetos com... portanto, com coletivos de artistas, mas... mas todos os projetos coletivos têm uma dimensão de... de utopia associada a eles, não é? E, portanto, há uma... e neste sentido, esta construção deste lugar, não é? E, portanto, eu quando falava há bocadinho disto, também tem muito a ver com isto. E com a forma como tu constrais aquela... como conseguimos, em conjunto, manter uma comunidade ativa, uma comunidade unida, que consiga ser... que consiga acolher outras pessoas de fora, não é? Que consiga, também, ter a capacidade e manter um interesse também nos outros, de convidar esta pequena comunidade para se deslocar a outros espaços, para viajar, para estar noutros sítios, para colaborar com outras estruturas, com outros coletivos, com outros artistas, pronto. Portanto... obviamente que isto é um... é um grande processo, é uma coisa que está sempre... estas ideias e estes desejos... este desejo de... de uma... como é que se diz... de uma... desta harmonia, em certa medida, não é? É sempre... está sempre em confronto com o dia-a-dia e com as dificuldades que devem de gerir... e de estarmos a gerir estes... estes processos. Onde é que ela... onde é que eu vejo, não é? Onde é que eu posso imaginar... Eu, na realidade, acho que... A OUS já foi várias coisas ao longo do tempo e foi sempre muito decorrente do grupo de pessoas que estava ativa, ativa naquele momento e do sítio onde estávamos. Portanto, eu espero, de algum modo, que o projeto se mantenha e que cresça bem e que cresça com calma, lentamente, portanto, tentando que seja assim e que... e que cresça neste... cresça no sentido de que se desenvolva e que se mantenha, não é? Com estas premissas, vá por muito tempo, mas não tenho assim nenhum... nenhum momento, nenhum espaço, nenhuma ideia assim mais... uma situação mais idílica para o espaço. Mas ainda falta muito fazer, pelo menos neste sítio em concreto, ainda falta muita coisa do que está em cima da mesa. Sim, sim. Gostávamos de ter um... um... um envolvimento mais... Ou seja, gostávamos de sedimentar mais o envolvimento com aquele local em particular e, inclusivamente, com aquilo que são as atividades económicas... a atividade económica mais primordial ali, que é a agricultura. E, portanto, gostávamos que houvesse um entrosamento maior a esse nível. Então, estamos a desenhar esse projeto e a pensar como é que isso pode ser feito. Mas, pronto, isso... O horizonte, neste momento, está aí, mantermos ali e... bem estruturados e fortes. Cada passo lento. Também gostávamos de saber quais é que são as principais referências da OSSO, de onde é que a OSSO bebe para a criação de projetos, visto que atuam numa vasta área de disciplina. Eu acho que, obviamente, que há em... praticamente todos, mas eu acho que, na realidade, há em todos os membros da OSSO um... uma... eu acho que, acima de tudo, uma curiosidade muito grande por outras práticas, por outras disciplinas, por pessoas que... por outras formas de conhecimento, portanto, há essa curiosidade e nós estimulamos essa curiosidade e há uma espécie de disciplina interna para que essa curiosidade se mantenha e se mantenha viva, não é? Pronto. E, portanto, isso associado ao facto de termos sempre feito projetos onde essa ideia de cruzamento e de... e projetos eminentemente coletivos e colaborativos em que isso acontece, evidentemente que isso vai dando lugar a que surjam projetos com estas características. Portanto, obviamente que há... quer dizer, nós... as referências mais diretas até são, na realidade, estruturas que colaboram connosco há muito tempo, não é? Lembro-me logo duas assim à cabeça, por um lado as oficinas de convento e por outro lado a sonoscopia, que partilham connosco uma série de... de ideias e de... e de... e de... e de vontades que são... que são similares e, portanto, acho que... quer dizer, não... eu, menos do lado do osso, sei que nos alimentamos muito daquilo que são as... as boas práticas que desses grupos vêm e da sua história, não é? E, para encerrar, visto que aqui temos, talvez, uma plateia de potenciais candidatos a colaborar com uma osso, o que é que vocês procuram nesse vínculo, tanto em relação à parte da programação, como na parte de curadaria, criação artística? Eu... pronto, como estava a dizer, a equipa do osso tem esta... tem esta dupla faceta, não é? Ou seja, não tentamos... e que muitas vezes funciona contra nós, mas... mas... muito teimosos, que é, no fundo, olharmos mais para a... para a especificidade da pessoa que está connosco, a vários níveis, do que propriamente para as suas... para as suas... para as suas credenciais do ponto de vista profissional e académico, pronto. Eu acho que tem... para estes grupos desta forma funcionarem, eu acho que tem que haver, acima de tudo, uma... 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 uma disponibilidade, estás a ver, para fazer... para prestarmos... e uma curiosidade, para estarmos um pouco... para estarmos sempre atentos, quanto mais não sejam atentos, a coisas que estão um bocadinho fora do âmbito daquilo que pode ser a nossa especificidade em termos profissionais, não é? Pronto. Isto quer dizer que, provavelmente, alguém que está a fazer... que está a dar conta, por exemplo, da parte técnica ou da parte de produção, pode ser alguém que ajuda na programação. Tanto um como o outro, não é? É... é indiferente. E, portanto, neste momento, estamos a... na realidade, estamos a trabalhar um modelo ainda mais distribuído em termos de programação, de convites de residências, de projetos... mesmo de propostas de projetos de criação. Estamos a tentar que isso seja... ou seja, ter primeiro esse grupo bem... bem definido e depois encontrar estratégias para que seja mais... o mais distribuído possível estas... 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 estas práticas. Mas eu acho que, no fundo, procuramos pessoas que tenham interesse nesta... nesta coisa um pouco mais promíscua entre o trabalho, a atividade artística, as suas... ou seja, um trabalho de produção, de programação, portanto, este tipo de... e que tenham interesse em... em... em explorar aquilo que pode ser... esse... essa deambulação por várias... por várias... por várias áreas. Sim. Até à construção, e... e levantar paredes, e deitar abaixo, e assim... tratar de canalizações, e enfim... e tudo o resto. E cantar. Acho que é isso, se alguém tiver alguma pergunta... que... não? Mas se não, agradecer pela... Obrigado. Tua disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado, Will. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL